Ah, filhinha, que bom que você se levantou. Quer um cafezinho com leite e umas torradinhas? Não, não, mas tomei enjoada. Joana? Joana! Ah, mas essa menina nunca aparece quando a gente chama. Já vou! Comadre! Tia? Não, comadre, não! Solta ela, comadre! Como eu me enganei pensando que você era a mulher ideal para o meu filho. Que cego eu fui em não perceber que você é mil vezes pior que a Adriana Valdez! E ainda se ofende. Devolva o anel de noivado que o meu filho te deu. E nunca, nunca mais na sua vida volte a pôr os pés em pedra grande. Me entendeu bem? Ai, Deus do meu. E isso é só um princípio. Isso é só um princípio. Oh! Oh!